Que a graça maravilhosa de Jesus inunde o seu coração. Temos o advogado. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. 1 João 2.1 Foi em 1962 que Clarence Gideon, prisioneiro na Flórida, pediu ao Supremo Tribunal dos Estados Unidos para rever a sua condenação por um crime que ele afirmava não ter cometido, acrescentando que não tinha recursos para contratar um advogado. Um ano mais tarde, no caso histórico de Gideon, a Suprema Corte decidiu que as pessoas que não pudessem pagar o custo da sua própria defesa tinham direito a um defensor público fornecido pelo Estado. Com essa decisão e com a ajuda de um advogado nomeado pelo Tribunal, Gideon teve a pena revista e ele foi absolvido. Você sabe que no Brasil, de acordo com a nossa Constituição, todo indivíduo que não tem condições financeiras de pagar um advogado particular, o Estado garante assistência jurídica gratuita por meio da defesoria pública. Um direito muito importante, uma vez que a mesma Constituição fala da presunção de inocência. Assim, após o devido processo legal, algumas pessoas serão condenadas e outras absolvidas. Culpadas ou inocentes, só Deus sabe. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores, transgressores das leis de Deus. E por isso, estávamos condenados eternamente, se não fosse a morte de Jesus Cristo, levando todos os nossos pecados para a cruz. Ele é o justo que veio morrer pelos injustos. Sendo justo, Jesus pode comparecer diante de Deus para nos defender. Nosso advogado é Jesus. Aqueles que creem em Cristo não são mais réus, mas filhos. Deus não é mais nosso juiz, mas Pai. Não entramos mais em juízo, mas passamos da morte para a vida. Uma vez justificados, entramos na família de Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se pecarmos ou quando pecarmos, não precisamos de uma nova justificação do juiz divino, mas do perdão do Pai. No tribunal dos homens, muitas vezes, a verdade é omitida, a justiça é negada, a lei é torcida, as testemunhas são subornadas, os juízes são comprados, sentenças também são compradas. Mas, no tribunal de Deus, jamais haverá corrupção e injustiças. Jesus, como nosso advogado, não diz que somos inocentes. Nossa culpa é reconhecida, mas ele apresenta sua obra vicária como base da nossa absolvição, do nosso perdão. Jesus Cristo, nosso advogado, não veio buscar justos, mas pecadores. Não veio para os sãos, mas para os doentes. Não veio salvar os que se julgam bons, mas veio buscar e salvar os perdidos. Deus, eu sou um deles, eu sou um deles e possivelmente você também. Pela graça de Deus, Jesus é nosso advogado. Ele morreu para nos absolver de todos os nossos pecados. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, abençoa todos os nossos queridos ouvintes, para que desfrutem também desta graça, reconhecendo que somos pecadores e que carecemos do perdão divino. Ó Pai, ajuda-nos a ser humildes e confessar nossos pecados e confessar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Em nome dele, nós oramos e tudo agradecemos-te. Amém. Compartilhe com alguém esta mensagem. Deus te abençoe. Amém.